Olá pessoas, meu nome é Marcos Rafael do canal Rafa Fotos e gostaria de convidar vocês para embarcarem juntamente comigo nesta viagem à cidade de Ouro Preto. Essa cidade é a cidade patrimônio histórico e cultural de Minas Gerais. Vambora? Ouro Preto é uma cidade colonial na Serra do Espinhaço, na zona leste do Brasil. É conhecido pela arquitetura barroca que inclui pontes, fontes e praças e pelas ruas calcetadas em crimes e sinuosas. A Praça Central de Tiradentes recebeu o nome do Marte da Independência Brasileira. Existem várias igrejas e capelas por toda a cidade, incluindo a Igreja de São Francisco de Assis, São Francisco de Assis, do século XVIII. Gente, Ouro Preto, se você nunca viu aqui, todo mundo já sabe que é uma cidade histórica, né? Mas se você não conhece, aqui parece uma cidade mágica, parece de volta aos tempos. Mas haja amor, viu? Então vambora pra mais um morro, vão subir essa trilha com a gente. Caminho! Ó, vem com um tênis muito confortável quando for vim, que a cidade toda é feita, a estrada, a pista principal aqui da cidade toda é de pedrinhas. Então, vambora! Vem comigo! Vem comigo! E é com essa linda vista que hoje a gente encerra nosso mini-vlog. Se você gostou desse tipo de conteúdo, gostou de tudo que você viu aqui, compartilha, divulga. Em breve a gente tem mais vídeos pra você. Um beijo e agora fica o restinho da nossa viagem em Ouro Preto. E aí 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 E aí